Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar uma historinha E espero que vocês gostem da historinha de hoje Então, vamos para a historinha Nossa, um dia ótimo aqui na cidade Agora, eu vou ter que ser a melhor amiga da vizinhança A mulher aranha Eu ainda tenho que fazer coisas, como editar vídeo do meu canal Do canal Família Lima E eu gosto tanto dessa cidade que eu vou dar um passeio por aí Partiu Ah, esse é o parque do Chafariz Esse é o parque que eu mais gosto de ficar Eu sempre vim aqui com a Julinha e com a Dudinha Agora que elas estão em outro lugar Salvando o mundo E eu agora que estou aqui na cidade Protegendo tudo Talvez você não tenha nenhum vilão E eu vou ter que ser a melhor amiga da vizinhança Esse shopping aqui é o que eu mais gosto de vim Só quando eu estou com o tempo livre Nossa, tem um cartaz aqui Deixa eu ver Alerta Vilão novo Na nossa dimensão Duende verde Meu Deus Eu agora vou ter que proteger a cidade do Duende Verde Porque esse Duende Verde pode ser perigoso Da última vez a Julinha falou que lutou com ele E perdeu metade do uniforme Mas esse uniforme eu não vou Perder nem morta Então vou indo lá Eu acho esse parque lindo O parque das cerejeiras Olha só essas árvores As podinhas tudo caídas É tudo legal Olha isso Eu achei muito legal Então vou indo lá Cheguei na minha casa Agora vou entrar Cheguei em casa É bom estar em casa agora Acho que eu vou até cochilar um pouco Ai, que barulho é esse? Nossa Eu não sei o que aconteceu Eu dormi só um pouquinho de nada E do nada eu escuto um barulho estranho Nossa Como esse Tidarenha está disparando Parece que é o ataque do Duende Verde Deixa eu ouvir isso direito Nossa, é verdade Nossa, é verdade Eu vou ser a espetacular Eu vou ser a espetacular Jéssica Lima Mulher Aranha E eu vou proteger essa cidade Amém Nossa, é que bon É verdade E aí Eu vou ter Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não senti nada Agora tu vai sentir Duende Verde Acabou Duende Verde Você está derrotado Caso encerrado O Duende Verde está derrotado Agora sim virei a espetacular Jéssica Lima Então gente foi isso daí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou dá o like e se inscreve no canal Então foi isso aí historinha E tchau tchau